Começa aqui mais uma novela da vida real, tá mudando a cara do sítio, a Sofie sobe e vai fazer compras Esse vídeo é dela e o Sebastião no caminho do mineral, a caminho do shopping center Do amigo Jaime, que faz assim, olha como a casa já tá bem diferente gente, como tá bonita Os caminhos pra chegar no mercadinho, na venda, no armazém, na bodega Diz aí como você chama na sua cidade, um lugar que tem só uma portinha e que compra coisa Escreve aí, escreve no comentário pra gente saber como é Olha só, o shopping center de Santa Rosa, essa janelinha, que dá muita felicidade Olha só aí, tá Jaime, a esposa dele, estão vendendo pra nós a farinha e outras coisas mais Que vocês vão saber nesse vídeo, preço, tudo mais, o que a gente comprou, o que a Sofia comprou hoje A Sofia foi de compras e você vai saber tudo agora, nesse momento, nessa novela da vida real E a Sofia já na cama, dizendo tchau, falando tudo o que tem que falar, você vai ouvir agora Pessoal, estamos indo lá para Santa Rosa Vamos rapidinho e voltamos Vamos buscar algumas coisas que nos precisamos Eu estou indo com... Con Sebastião, onde vai meu filho? Olha... Olha... Vai super rápido Vamos que vamos, se alcanza le hago cosquillas Que que vai menino? Achou que já havia passado tudo filho Não... Não! Está muito pronto Não, não existe meu filho Estamos subindo agora aqui Não exactamente, filho? Sim Vamos rapidinho pessoal porque foi muita coisa lá em casa então pegamos um pouco a tarde mas já vamos na metade do caminho agora falta pouquinho, né filho? já falta pouco a subida e logo logo estaremos na casa da Sinair pode seguir filho? eu me pareço com um maiz se parece a um milho verde tá bom verde claro te vou alcançar te vou alcançar aqui vou se te alcançar tu já sabes não vale não, sim vale sim vale sim vale que vista bonita linda, né? sim parecia que ia chover mas agora já ficou bem melhor o tempo é pura subida até chegar lá em Santa Rosa mas é bem perto em uns 15 20 minutos chegamos lá e lá está nossa casinha já ficando bem diferente melhorando cada dia já dá para ver o laguinho dá para ver tudo de aqui hoje tem um dia que caminou bem rápido nossa vai muito rápido filho a ver está botando sim e continuamos a subida isso mesmo mas já vamos finalizar a subida, né? se já chega na naranja agria como se diz isso em português? não sei e camboira banana em português banana banana em português é camboira e banana é isso mesmo chegando já pessoal foi rapidinho e agora já vamos quase na casa da Sinair Sebastião camina muito rápido pessoal incrível como ele camina e ainda dando risadas nossa e depois eu tenho que correr para poder alcanzar ele agora sim finalizou a subida agora já vamos chegando na casa de Jaime onde vamos comprar as coisas eu quero mandar um grande abraço para nossa amiga querida Cirlei Pereira que sempre está conosco muito obrigada pelo carinho chegamos já em Santa Rosa agora vamos subir filho para a casa de Jaime vamos tomar um atalho que fica mais perto não é filho devagarzinho meu filho com cuidado pronto olé a sua asia a bodega que tem aqui onde não sempre compramos que fica bem perto de casa agora vamos começar a comprar as coisas já para voltar comprando farina agora estão pesando a farina já vamos comprar uns 10 kg de farina agora estão colocando já na saca Julie que é esposa de Jaime e Jaime para nos levar para casa eles pesan como ven en sacos grandes eles pesan o que nos vamos comprar voltando voltando já para casa vamos com a companhia de Jairo filho de Chucho que está por aqui também comprando algumas coisas para eles então vamos em companhia para o Sebastião é uma diversão porque vai dando rezadas com Jairo e ficam se divertindo no caminho a tarde está linda colorida e está gostoso está um friozinho mais caminhando sempre nos esquentamos foi um dia muito bom caminhamos conversamos com as pessoas e agora vamos voltando já quero mandar um grande abraço e um beijo para a amiga Maria Teresa que sempre está conosco desde o começo do canal grande abraço querida amiga já caminho para casa com saudades já de Alexia e também de meu esposo Ale muitas saudades é muito bom ir voltando para casa e olha que sol lindo que está agora neste momento e nós apreciando essas hermosas paisagens que sempre Deus nos dá de presente chegando em casa graças a Deus e agora vocês vão ver tudo que nós compramos lá em Santa Rosa vamos ver agora o que a Sofie trouxe do shopping center bom pessoal nós saímos daqui subimos rápido uma caminhada muito leve rápido nós gastamos 20 minutos o máximo chegamos lá estava o Jaime lá nos atendeu e começamos as compras nós aqui estamos longe de tudo mas a la vez estamos perto porque temos aqui um negócio perto e tem quase todo e o que não precisamos que não tem no negócio a gente pede para ele ele compra na outra semana então desta vez nos encomendamos pregos que precisávamos aqui e chegamos lá ele já atendeu atende muito bem vamos ver o que é isso e compramos aqui uma chocolatada ah é um ou seja chocolatinho pó como Nescau como Nescau que bom e compramos isto usa para fazer bolo usa para tudo sim também para fazer e tomar assim está muito bom na escola vamos ver que é bom compramos massa compramos aqui quatro massas essas massas a gente gosta assim de como é feito o time como é que se diz é uma massa pequenininha não dá maior massa quatro de meio quilos uma bala um caramelo para as crianças sempre tem que trazer quatro massas quatro massa arroz 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 já estava faltando arroz sim eita tá bom arroz que bom que tu trouxe meu amor porque o arroz tu põe para a comida dos cachorros que tu faz também além da ração a gente dá comida farinha pão ou se é farinha de milho farinha de milho fazer mingau ai eu amo mingau que bom quase toda semana tá subindo o dono de joime para fazer umas comprinhas né vamos do suco em pó suco em pó bicarbonato ah esse eu acho que é brasileiro vamos ver se é brasileiro esse suco estou curioso não não é brasileiro sabor amor sim não ah esse não é brasileiro porque esse dia eu tinha um brasileiro sim bicarbonato bicarbonato não veio lá o fermento sim aqui está fermento de pão isso sim e é muito bom esse fermento é o melhor que nós temos comprado vem embalado a vácuo vem de meio quilo comprou quantos desses dois ótimo isso dá para um mês e pouco né mas mas que bom graças a Deus já estava sem né sim hoje foi útil pessoal minha viagem foi só para isto que ela ama olha o que ela ama olha o que a Sofie mais gosta maionese 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 é o nome dessa maionese aqui mas claro não é bom comer sempre né mas às vezes se sente aquela saudade tem que comer o que gosta meu amor se não come o que gosta que vai ser compramos dois né duas maionese a mostarda mostarda que eu adoro mostarda e todos esses vidros a gente recicla né tudo recicla ele não comprou salsa de tomate porque não sabia ele me disse que não sabia a marca ele me disse daí compra na semana que vem para a semana que vem ele vai precisando bom nesta semana que vem é mais azeite quantos azeite você comprou um só sim dá para uma semana dá mais que uma semana daí semana que vem tem que buscar outro né com ele aqui vem frevo ah isso eu quero ver o tamanho que eles trouxeram esse é o grande né esse é o grande de quatro polegadas tá bom esse serve o que mais que veio mostra um de cada um esse outro ah esse é de três polegadas e o pequenininho e o pequenito aqui ai não é tão pequenito bom tem que pedir na outra semana para ele comprar o mais pequeno ainda que é para os móveis que a gente vai fazer aqui dentro não mas acho que esses dá né acho que vão ser esses mesmo perfeito e quanto menor mais pregos vem né porque é por quilo perfeito tá aí três quilos de prego que a gente usa porque sempre chega os artesões aqui querendo trabalho nossos amigos a gente usar então vamos fazer um móvel vamos fazer alguma coisa então a gente tá sempre inventando alguma coisa fazer uma mesinha lá no banheiro também onde vamos pintar tu vai almoçar no banheiro? ainda não eu perguntei se tu vai almoçar no banheiro eu vou almoçar uma mesinha como se diz hoje a gente já pode usar o banheiro né bolachinha salgadas muito bom salgadas tá bom tá ótimo eu não sou muito de bala eu sou mais de bolacha e só para que tenha uma ideia o valor dessa compra que a Sofia fez fora os pregos deu 40 dólares fora os pregos fora os pregos fora o prego e fora o fermento também fora o fermento ah trouxe farinha já foi meu amor farinha trouxe também papel higiênico já foi meu amor ah dá um caramelo para ela meu amor daí ela ela fica tranquila a gente consegue terminar de gravar que ela adora o caramelo tu abre para ela Sebastião? só que eu não dou inteiro né já dá a metade eu parto eles já já eu sei que é tu é tu é para ti meu amor pronto pronto isso come meu amor o que mais meu amor que tu comprou? aqui mais arroz mais arroz tá bom mais arroz comprou 4 quilos de arroz tá bom acho que era isso sim e a farinha mostra como é que tu compra quantos quilos? 10 quilos 10 quilos tu viu ele pesar tudo lá vem a granel a granel que não é em pacote é a farinha legal meu amor também tem também tem lá de paquete rico só que é bem mais caro ah traz a panela que o Tchutchu fez a rapadura a rapadura amanhã o Tchutchu tá fazendo rapadura tá em cima da mesa meu amor o Tchutchu tá fazendo rapadura e a gente usa que a base é rapadura quase não usa açúcar então o Tchutchu tá fazendo rapadura e amanhã a gente vai comprar com uns 10 quilos de rapadura dele e vai mostrar como se faz né meu amor vamos lá no Tchutchu cedo a Sofia vai lá e vai mostrar como se faz ó essa é a rapadura dele é boa né o que que tu achou eu achei bem durinha ela não ela não deságua nem nada já foi mami parece ser boa parece ser boa então a gente compra os 10 quilos na hora e eu comprei também dele amanhã ele vai em vez de dar um quilo de rapadura ele vai dar quatro litros e meio de guarapo nossa que maravilha eu amo guarapo também se tivesse um limão ai não mas eu pedi pra ele uma meia uma dúzia daquele limão lima lima né ele vai trazer lima então essas foram as compras de hoje só pra ter uma ideia o que ela comprou de comida com a farinha tudo fora fora a maionese e fora o bom ou seja podemos dar uma geral com isso e com o prego 85 dólares isso mesmo 85 dólares tudo que você viu aqui em reais 85 por 5 põe ai 500 450 reais essa compra que é uma compra da semana que a gente faz pra que vocês tenham uma ideia é isso meu amor então dá um beijo pros amigos do canal finaliza esse vídeo eu quero mandar um beijo para a amiga Vilma um grande abraço Vilma Lopes Vilma Lopes muito obrigada por estar sempre conosco a Vilma colaborou também com dois sacos de cimento essa semana a gente está muito agradecido a gente está juntando quem está colaborando com cimento pra comprar uma carga de cimento de uma vez e cimentar tudo isso vai ser muito legal muito obrigada ficamos muito agradecidos e um grande abraço para Vilma Lopes e um beijo um beijo no coração de vocês eu quero falar para vocês antes de despedir este vídeo que não esqueçam de dar like compartilhar os vídeos assistir a publicidade para assim nos conseguir continuar arrumando e clique se pode clique na publicidade compartilhe os vídeos dê like para assim continuar com todas as arrumações aqui do sítio e para ser mais rápido que nós vamos fazendo as coisas devagarzinho aqui então não esqueçam que é muito importante e se você pode ser membro ou seja membro do canal se tem a possibilidade desejamos um dia maravilhoso um domingo abençoado para quem está chegando agora e por exemplo como a Sofia fez essa compra claro a gente paga quando a gente compra assim a gente paga 40% a mais as coisas 40% a mais se a gente fosse a farinha está 1 dólar e 40 o quilo e lá em Timóteo está 1 dólar então quando a gente for de carro o outro carro vai ficar pronto daqui a um mês e meio mais ou menos não sei se vocês sabem que a gente trocou a caminhonete a Silverado por uma por um jipe na Van Glonair é um 4x4 e é mais espaçoso tem 5 pessoas assento confortável tem os bancos de trás e é fechado também bem melhor para as crianças bem melhor para as crianças e foi mais barato também então com o próprio amigo o Ardon meu compadre ele mesmo ficou ficou com a Silverado que era dele e ele tinha comprado essa Van Glonair e disse não a Van Glonair é melhor para ti então a gente ficou com a Van Glonair ele está colocando motor novo ela é um carro antigo é um carro dos anos 80 mas é um carro muito bom antes que ser um carro boné isso mesmo beleza então é isso meu amor é isso mesmo acabamos aqui mais um vídeo da novela da vida real antes as crianças agora vão dar um tchau para vocês tchau tchau um beijo diga tchau Alexia agarra os caramelo que ela vai dar tchau dá tchau agora e vem vem com a gente vem com a gente ela está com as mãos cheias de caramelo que estava comendo caramelo de bala mamã vai limpar suas mãos diga tchau para os amigos do canal diga tchau tchau